judaicas, mostrando que Deus quis criar um padrão de memória na vida de cada israelita ao comemorar certas solenidades. A princípio estamos estudando sete solenidades. E lembra que ele diz, essas são as minhas convocações, não de vocês, são minhas. Encontros com memória daquilo que Deus havia feito na vida deles e Deus queria agora que eles fizessem o quê? Celebrassem, que eles curtissem isso. A partir disso iria fazer com que eles não se esquecessem, não iam se esquecer de maneira nenhuma. Amém? E eles tinham uma lista de coisas para lembrar, então cada festa é um milagre, cada festa comemorada é uma realização de alguma coisa que Deus havia feito. Amém? Então nós falamos da Páscoa e mostramos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, amém? Nós falamos dos asmos, mostramos que é a maneira milagrosa com que o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito e nada na nova vida deveria adentrar a essa vida nova e assim Cristo como pão sem fermento, sem pecado, o pão vivo que desceu do céu, morreu e levou sobre si todos os nossos pecados, falamos também das primícias como um cumprimento daquilo que Deus havia de fazer na vida dos israelitas quando eles entrarem na terra prometida e mostramos que Jesus é o primeiro, a primícia que foi aceita por Deus, o primeiro molho que foi aceito por Deus e muitos atrás dele. Amém? E agora nós queremos falar, lembremos que, eu sempre gosto de falar que nós somos as primícias do gramacho, amém? Nós somos, lembra de Epêneto, não era primícias da Ásia? Estefanes, a primícia da Acaia, Paulo falava isso sobre eles. E nós? Nós somos as primícias do gramacho! Você que está aí na igreja filial, você também é a primícia do gramacho, porque tudo sai do gramacho, amém? Pastor que está aí, como nós estamos fora pregando, mas nós viemos aqui, a revelação, a visão, ministério, tudo sai do gramacho. Pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar aonde mais? Qualquer lugar, Chipre, mas a revelação sai da onde? Gramacho, amém? Quando, lembra que quando o israelita ia ao sacerdote, o sacerdote fazia uma promessa, fazia, olha, você agora vai contar o Homer, contar o Homer é contar os dias para a grande colheita, seriam 50 dias. Quando chegasse essa contagem, 50 dias, eles iam comemorar a festa do Pentecoste, 50 dias. O Senhor Jesus ficou 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição. E ainda não havia começado a festa do Pentecoste. Ele então orienta, ele ordena aos discípulos, aos apóstolos que vão para Jerusalém e vão ficar lá orando, porque do alto desceria um poder sobre eles. Quantos dias os apóstolos ficaram lá orando? 10 dias. Quando eles ficaram esses 10 dias, juntou 40, deu 50 dias, inicia-se a festa do Pentecoste. Inicia a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era seguida de sacrifícios, era seguida de muita comemoração. Por quê? Porque eles iam lá agradecer a Deus que eles, quando deram suas primícias, Deus honrou sua palavra, eles prosperaram e a colheita era abundante. Agora é interessante que, o que é interessante na festa do Pentecoste, que é o Shavuot. Não sei se eu estou falando o hebraico certo ou não, tá gente? Mas vamos abrir aí em Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo... O William, se tiver aí, aquele vídeo, que eu gosto de passar da descida do Espírito Santo, daquela série A Bíblia, que ali mostra a movimentação em Jerusalém. Você me dá um ok aqui com o Samuel, que está em algum lugar que eu não sei. Ele está ali atrás, tadinho. Vê, quando ele estiver pronto. Já está pronto? Ele disse, senhor, está pronto. Já está pronto mesmo? Fala que pode passar. Vamos ver só, para vocês verem a movimentação em Jerusalém e a descida. Eu gosto muito desse vídeo, porque dá para a gente retratar ali a espera dele. Dez dias esperando. Da onde virá? Da onde virá? Vamos lá? Após a Páscoa, o dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhares de peregrinos judeus vão a Jerusalém para a festa de Pentecoste. Olha, ele fala de milhares. Bem-vindo, Samuel. Ali está ele. Estevam. Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Olha quanta gente. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João, que bom que está bem. É um prazer vê-lo novamente, Estevam. Mateus? De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devemos orar juntos. Pai Nosso, que estás no céu. Aleluia. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos credores. E não nos deixei cair em tentação. Mas livrai-nos. Oh, gente. Olha o som. Fementes impetuosos. Que encheu na casa. Eita. Oh. Oh. Oh, Estevam, gente. Novinho. Começou. Oh. Olha o Pedro olhando desesperado ali. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai, minha filha. Abre essa boca aí. Vai. Aleluia. Glória. Olha o Estevam. Vai, garoto. Vai. Olha lá fora. E lá fora. Lá fora. Jerusalém. Estão ouvindo lá fora. Olha só. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Aleluia. Ele está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que alegria, né? Como? Como? É o Espírito Santo. Ele está conosco. Agora, sabe o melhor de tudo isso? O mesmo Espírito que estava com eles? Está conosco. Está com você. Aí. Está com você em casa. Está conosco. É o mesmo Espírito. Amém? E aí, em Atos 2, é interessante para a gente celebrar, hein? Atos 2, vai completar 50 dias. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos aonde, gente? E de repente, veio do céu um som como o vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidas e assentadas. E foram vistas sobre ele línguas repartidas como de fogos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram o quê? O quê, gente? E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Gente, é interessante porque a festa do Pentecoste, ela era comemorada 50 dias depois da primícia, sacrifício e, e, dois pães com fermento. Dois pães com fermento era atribuído à festa do Pentecoste. Isso é interessante porque a colheita que iríamos ter no Pentecoste, seria uma colheita plena. Iriamos ter judeus convertidos, mas nós iríamos ter gentios. Deus iria salvar pessoas de outras religiosidades. Deus iria salvar pessoas que nunca professaram a fé nele. Isso é tão sério, gente, porque quando Marcos entra na região, ali da Pisídia, e ele começa a ver a hostilidade daqueles povos, povos que nem conheciam a Deus, não tinha nada a ver com Deus. Ele estava acostumado a ouvir os judeus, ele é judeu, estava vendo ali, não, a rejeição parte dele, mas criam no Deus de Israel, eles criam no mesmo Deus, estavam ali os princípios dos mesmos. Mas quando chega e começa a olhar, adoradores de Afrodite, adoradores de Vênus, adoradores de Diana, adoradores disso, sacrifício disso, sacrifício daquilo, imoralidade, coisas impuras. Quando eles começam a olhar, o Marcos fica louco, vai embora. Agora, o espírito pão com fermento, que agora vai simbolizar a entrada no reino, essa grande colheita de raça, tribo, nações, povos de todo jeito. Há lugar no Evangelho para todos, para todo mundo. Aleluia! Aleluia! E aí você imagina, quando os filhos de Israel comemoravam o Pentecoste, a festa, eles estavam comemorando que Deus é misericordioso e nos deu a provisão. Amém? Mas quando nós encontramos Jesus na festa judaica, encontramos ele prometendo, encontramos ele dizendo, vamos para Jerusalém, vamos para lá. Por quê? Porque do alto, vai descer sobre vocês um poder, um espírito, um dunamis. Eu gostei tanto desse nome. Uma dinamite. Vai descer sobre vocês uma dinamite. Vai descer sobre vocês, quem? Quem? O Espírito Santo. Então a primeira colheita maravilhosa aí, sabe o que é? O Espírito. Gente, e quando a gente fala no Espírito Santo, não dá para viver uma vida sem Ele. Não dá. Você, como crente, tem que entender que o mesmo Espírito que foi derramado lá, foi derramado em nós. Ele tabernaculou. Ele está aí dentro. Ele está aí dentro de você. E dentro de nós agora, Ele é um ser pessoal. Então Ele fala. Ele é movido de intelecto. Se Ele é um ser pessoal, Ele é movido de intelecto. Ele é movido de emoções. Ele se entristece. Existem ações, por exemplo, quem é marido e mulher sabe disso. Tem ações que o marido entristece a esposa. Ações que ele faz que deixou ela triste. É uma companheira. É uma guerreira de anos. Ou vice-versa. A mulher também não reconheceu o trabalho, não reconheceu. Quer dizer, deixa o cara triste. Agora você imagina um Espírito Santo que está dentro de você. Levanta e você não tem coragem de, antes de você falar com as pessoas, você, antes de, sabe, qualquer coisa, você chamar o Espírito Santo para o teu dia a dia. Fala, Espírito Santo, olha, o senhor tem que ir comigo. Guardem uma coisa, eu aprendi isso com a palavra e com o reverendo. O reverendo é um dos homens mais dependentes do Espírito Santo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa tão dependente a não ser Jesus Cristo. Porque para tudo, o reverendo busca a orientação do Espírito Santo. Tudo, 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 tudo. E nós, pastores, já entendemos que qualquer situação que você vai levar para ele, ele vai pedir orientação. A gente vai pedir orientação a ele, e ele vai pedir orientação ao Espírito Santo. Vai orar, vai buscar. O reverendo é um homem dependente. Então, essa dependência tem que ser para nós. Nós temos que aprender a perguntar antes de fazer. Espírito Santo, eu devo fazer dessa maneira? Não, ele vai tomando um monte de decisões erradas. Vai quebrando a cara. Quer dizer, você nem buscou uma orientação divina. Você não colocou diante de Deus a circunstância. E já vai se arrebentando. Aproveita esse pentecoste, essa colheita sobrenatural que está dentro da tua vida, meu irmão. Para de agir abruptamente. Para de agir da tua maneira, do jeito que você acha que é importante. Não, isso aqui é o domino. Domina? Isso é braço humano. Isso é braço humano, irmão. Não, 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 não. Na área que você acha que domina. Mas a sabedoria vem do alto. Conhecimento é diferente de sabedoria. O reverendo já ensinou a gente aqui na aula. Ah, porque você conhece muito disso. Mas e a sabedoria para tomar uma decisão? Não tem. Tem só conhecimento. Aí se arrebenta. Se arrebenta porque está cheio de conhecimento. Conhece para caramba. Mas vem cá, tu tem sabedoria? Que é um dom. Tem a sabedoria? Quer dizer, isso vem do Espírito Santo. Aí quer dizer, se você não tem essa comunhão plena, você tem que entender que onde nós estamos, ele está. Ele vai. O reverendo sempre aqui nos ajudando, na época das buscas do Espírito Santo, ele ensinando, dava vários exemplos. A mulher grávida. Quando ela vai para o mercado, o bebê vai junto. Ele não está ali. É um ser dentro dela. Agora você imagina. Ali é um ser pecador, que está dentro dela. É ou não é? É um ser pecador. Agora, dentro de nós, sabe que ser é? Santo. Santíssimo. Santo, 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 santo. Aleluia! E é legal porque esse Espírito, ele vai conosco. Então, se você mantém uma comunhão, você fala com ele. Porque imagina, ele é a personalidade divina. Ele não é um corporal. Ele é a personalidade divina. com uma personalidade, atributos a ela. Atributos a ela. O Espírito Santo ensina. Ninguém pode falar assim, ah, isso aqui é muito difícil. É porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Busca! Amém, gente? Amém? Busca! Quem está entendendo? O Espírito Santo é movido de emoções, avolição. Quer dizer, eu tenho que tomar cuidado que falo, para não entristecê-lo, poxa. Eu tenho que tomar muito cuidado. Será que isso aqui vai entristecer? Não, 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 não. Eu não posso entristecer o Espírito Santo, não. Você lembra do Salmo 51? Davi disse o quê? Não retire de mim o teu Espírito. Olha o pavor dele. Qualquer coisa pode sair da nossa vida, menos o Espírito Santo. Às vezes a gente perde coisas na vida. Mas se você perdeu o Espírito Santo, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Perdeu esperança. Você perdeu a graça. Você perdeu a salvação. Você perdeu tudo. Porque o Espírito Santo saiu. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essa pessoa que está morando aí dentro. Olha quem é morador de dentro desse templo. É bonito a gente cantar. A gente canta bonito. Essa casa é sua casa. Nós ganhamos ela para você. Mas será que a casa é sua mesmo? Será que há em nós um sentimento contrito do qual nós vamos se voltar para Deus? E aquele cuidado, aquela percepção visível. Aqui, olha. Dentro. E aí quando você... Imagina, a mulher sente o ser. Sente ou não sente? Cadê as mães? Vocês? Não era? Chuta ali. Sente ou não sente? O crente sente o Espírito dentro. Ele fala. Ele fala. Gente, é muito... Eu gosto muito de ouvir o pastor Elias vezes contando que ele fala assim... Eu fui no banheiro? E o Espírito Santo falou... O Espírito Santo falou assim... Você é meu filho. Gente, isso leva a gente a uma celebração tão gloriosa. Por quê? Porque você pode estar em qualquer lugar só. Humanamente falando. Mas dentro. Está no isolamento. Estou isolado fisicamente. Mas lá dentro, a pessoa que tem que estar comigo já está. Aleluia. Aleluia. Quem é? O Espírito Santo. Já está lá dentro. Você vai entrar em campo? Os jogadores. Quem vai contigo? O Espírito Santo. Você vai trabalhar? Espírito Santo. Vamos comigo. O Espírito Santo. Amém, gente? Tudo, tudo, tudo. Espírito e Espírito. Ele é o maior parceiro. Ele é parceiro na evangelização. Ele é parceiro na evangelização. É gostoso porque você vai... O evangelista. O evangelista. Ele vai para o campo. Quando chega no campo, o Espírito Santo vai dotando ele de coisas. De dons. Mas você vai falar coisas. Você vai falar coisas. Que a pessoa vai ficar assim... Como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Como é que você... Não, mas olha. Lembra? Não tem sempre um testemunho assim. Às vezes alguém vem ao culto. Aí vem o reverendo pregar. O pastor que for, a pastora. Aí a pessoa se converte. E fala assim, olha. Ele falou algo que eu não falei para ninguém. Isso é o Espírito Santo. É dom. É o Espírito Santo. Está dentro de vocês. Está dentro de mim. Está dentro de nós. Agora, isso tudo. Esse dunamis. Essa bomba. Mas a gente tem que conviver mais com o Espírito Santo para utilizar isso. O grande problema da igreja, qual é? Nós não utilizamos. Nós não temos essa comunhão plena mais. Vamos aqui. Você vê, o reflexo do dia a dia é quando vem orar na igreja. É o reflexo do dia a dia. Porque quando não se ora muito em casa, aí chega aqui, o pastor vai começar a orar, o pessoal vai. Aquela vagareza. Olha para lá e para cá. Mas não ora. Por quê? Porque é um reflexo do dia a dia. Não faz isso diariamente. Sabe? Não se levanta com aquele calor no peito, pedindo o Espírito Santo para governar, controlar, guiar. É o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Agora, se você já vem assim durante o dia, sabe como é que você vai chegar aqui no templo? Pegando fogo. Não, você chega aqui já sedento, né? Espírito Santo, Espírito Santo, né? O reverendo sempre fala, quando chegar no templo, quando chegar no templo, já vem orando. É ou não é? Já vem buscando, já vem adorando. Por quê? Porque é um reflexo da minha vida. Eu já venho conversando com o Espírito Santo. Eu já venho falando com ele. Sabe por que nós temos muitos caídos, às vezes, na igreja? Pessoas que caem no pecado, caem nisso? Porque não tem comunhão plena. Não escolhe, eu quero viver para Deus. E isso vai cobrar de você o quê? Viver uma vida plena. Viver uma vida tendo prioridades. As pessoas que mais estão caídas na igreja, porque não tem prioridade nenhuma, Elas escolheram um estilo de vida longe do que Deus idealizou. Agora, quando você entende que o Pentecoste é o derramar neles, e em nós tabernáculo, ele está aqui dentro, e você agora vai viver agora uma relação com ele, meu irmão, ninguém vai nos parar. Ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém pode ir contra o Espírito Santo, nem o pecado, nem o vício, nem o diabo. Qual a receita, pastor, para a pessoa ser liberta de qualquer mal? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém? Respeitamos tudo, né? As clínicas. É o Espírito Santo. Amém? Então, a grande colheita do Pentecoste não é trigo, é o Espírito. A grande colheita não é o quê? É o Espírito Santo. Eu me lembro quando o reverendo me enviou para a Efigênia, a missionária que vai para lá, a segunda, né? Para a Efigênia, ele falou uma palavra para mim forte, aqui, ele falou assim, Miranda, isso há 16 anos atrás, ele falou assim, Miranda, ore para o Espírito Santo te dar dons. Gente, e eu, garoto aqui da igreja, criado aqui na igreja, né? Aquela coisa toda. Cheguei lá, me lembra a gente pregando, 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 eu e Cátia, eu e Cátia, eu e Cátia, eu e ela, eu e ela, eu e ela. Deve um culto de libertação, que a gente foi fazer igual fez na sede, né, pastora? Eu falei, ah, a gente nunca teve igreja filial, nós sempre fomos daqui. Falei, vamos fazer como fez na sede, vamos contar de um até três. Onde houver demônio, vai cair, um, dois, três, 17 pessoas caíram no chão manifestado. Eu olhei para Cátia e falei, nunca mais faremos isso. Porque só eu e ela. E era legal, Cátia, Cátia, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Porque não tinha mais para fazer nada. Quer dizer, o Espírito Santo dando dons a gente. Dando dons. Amém? Dando dons. Então, assim, olha que coisa gloriosa. Agora, isso pode ser manifestado, esse poder, no teu dia a dia. Você, em vez de ficar meio brutão lá no teu trabalho, aí daqui a pouco está a flor da pele, está brigando com todo mundo, está xingando todo mundo, está... Quer dizer, em vez de ficar esse lado carnal, você é o lado governado pelo Espírito Santo. Aí vai chegar numa situação, precisar de algo, vai lá e busca. Espírito Santo, o senhor acha que eu devo fazer o quê? Irmão, se você ainda não fez isso, você não tem esse estilo de vida, Isso mostra uma deficiência de reconhecimento, de personalidade do Espírito em vós. É uma deficiência. Quem está entendendo? Amém? Então, olha para o irmão que está falando e fala assim, A festa do Pentecoste, para os israelitas, celebravam a bênção da colheita. Mas, para nós, quando olhamos Jesus no Pentecoste, Lembramos da promessa do Espírito Santo que foi derramado. Agora, não foi só essa colheita que teve no Pentecoste. A primeira colheita, derramar do Espírito Santo. Agora, sabe qual foi a segunda colheita? O nascimento da igreja. Irmãos, a igreja não nasceu em Roma. A igreja nasceu em Jerusalém. Capital indivisível de Israel. E quando fala que a igreja nasceu ali, nós temos que ter algumas coisas em mente. Primeiro, que esse nascimento da igreja ali, uniu pessoas. Uniu o quê? Uniu pessoas. De todos os lugares. E é lindo, quando chega na igreja de Antioquia, da Síria, encontramos lá, convertidos. Roma, convertidos. Aí você vai para passear sobre as igrejas, convertidos, 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 convertidos. Quem tem neneno? Reverendo está pregando sobre as igrejas da Macedônia. Filipos, Tessalônica e Bereia. Eram as igrejas da Macedônia. Você vê, convertidos. O evangelho chegou no Brasil. O evangelho chegou aqui, gente. É. Missionários vieram para cá pregar o evangelho. Mas depois chegou, a Assembleia de Deus entrou. Daniel Berg e Gunavingri vieram. O evangelho chegou em Caxias. A pastora Senira, que conta toda essa trajetória linda. Chegou em Caxias. Aí, quer dizer, chegou em Caxias, o Ministério de Gramacho. Há 35 anos, Deus chamou o nosso profeta, o nosso apóstolo, nosso homem de Deus. Olha que glória. E depois nos chamou. Chamou a gente. Cada um num jeito. Cada um num canto. Amém? Você imagina. Eu gosto de lembrar. Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. Você imagina. Cada um num canto. Cada um de um jeitinho. Cada um com o seu pecado. Cada um com o seu estilo de vida. Mas ele vai tirar você de lá e vai transportar para o reino do filho do seu amor, aqui no Gramacho. Glória a Deus. E aí, quer dizer, nós agora, isso é motivo de se fazer o quê? Celebrar. Então, você percebe que precisamos melhorar nessa área da celebração? Nós precisamos celebrar. Porque, poxa, lá atrás nós lemos que Deus havia dito a eles que eles deveriam celebrar. Que deveriam criar esse padrão de memória para nunca se esquecer dos feitos que o Senhor fez. E se bobear, a gente esquece. E se a gente ficar esquecendo muito, sabe o que invade o nosso coração? A ingratidão volta. Aí, daqui a pouco, a igreja que sempre foi uma bênção para você, já não é tanta bênção mais. Por quê? Porque você perdeu essa prática de gratidão, de agradecer, de reconhecer os feitos do Senhor. Reconhecer a bondade. Reconhecer a glória de Deus sobre a nossa vida, nosso ministério. Às vezes a gente entra aqui meio pesado do trabalho, o problema disso é aquilo. Aí sai daqui com a palavra de Deus no coração rasgante. Aí pega, te eleva. Você entra pesado, né? E sai leve. Poxa, Deus falou comigo. Ou doença, sai, sabe? Doença. Entra com dor. Tem pessoas que já entraram aqui com dor. Quem já entrou com dor aqui, são curados. Gente, isso é muito especial, poxa. Isso é muita glória. Isso tudo era comemorado na festa do Pentecoste. Amém? Agora, uma outra festa importante aí. Nós vamos abrir agora. Levítico. Vamos abrir agora em números 10. que é a festa das trombetas. A festa das trombetas. Números, capítulo 10. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Glória a Jesus. Diz assim, olha. 10.1 diz assim. Falou o Senhor a Moisés dizendo. Faz duas trombetas de prata de obra batida as farais e te serão para a convocação da congregação para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, a porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças de milhares de Israel. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais alojados que estão da banda do oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocares, então partirão os arraiais alojados que se alojaram na banda do sul, retinindo tocarão para as outras, para as suas partidas. Versículo 10. Irmãos, é muito interessante porque a festa das trombetas era algo muito espiritual. Era algo muito simbólico, porque a nação de Israel, dentre todos os povos da terra, era o único povo que ouviu a voz de Deus. Você sabe o que é isso? E Deus então havia orientado a Moisés que tocasse o chofá, que era do chifre de carneiro. Ele era amolecido, retorcido para fazer o formato, e temos vários formatos de trombeta. Só que esses sofás, do qual era tocado na porta da tenda da congregação, era coberto de prata. E então, quando se tocava o chofá, algum prenúncio, alguma orientação divina vinha aos israelitas. E Deus queria que eles se lembrassem disso. Deus queria que eles celebrassem uma festa e mostrasse às pessoas a graça de ter a voz de Deus sempre orientando eles. Ter a voz de Deus sempre dizendo o que fazer para eles. E aí era interessante que Deus, ele começa a instruir, quando duas trombetas tocavam, a nação ia diante da tenda. Quando uma trombeta tocava, agora os príncipes iam diante da tenda. Receberiam ali orientação divina através de Moisés, dada por Deus. A festa consistia nos levitas, quando iam tocar, imagina, três grupos de levita tocando trinta tons diferentes do chofá. E o último toque era a última trombeta. Havia uma manifestação no levita, o desfalecimento dos sentidos, que eles chamavam de arrebatamento. Que eles chamavam de arrebatamento. Por que que essa festa tem a ver com Cristo? Onde encontramos Jesus, como nós já mostramos aqui, Jesus na Páscoa, Jesus nos Asmos, Jesus na Primícia, Jesus no Pentecoste. E temos que encontrar Jesus nas trombetas também. Por que que encontramos ele aqui? Porque essa festa tem a ver com o dia que soará a última trombeta. Primeira Tessalonicenses, aleluia. Primeira Tessalonicenses, glória a Deus, opa. Olha o 4, diz assim o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alaridos, com voz de arcanjo, e ao som da última trombeta, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Com quem? Com o Senhor. Aleluia! Maravilhoso isso, irmãos. Por quê? Porque é o passo que o israelita está comemorando. As orientações que Deus dava, através de Moisés, e isso era o sonido, era o ouvido. Amém? Acontece para nós algo muito maior. Aquilo que Deus vai fazer, é que nós, os que estivermos vivos, encontraremos com ele nos ares. Irmãos, essa terra, ela está fadada ao juízo. Mas você está com o destino traçado para a glória. Estamos de passaporte comprado. O sangue de Jesus nos possibilitou o perdão dos pecados e agora juntos estaremos com ele na glória. E vai ser ótimo, porque Deus não é Deus de morto. Deus não é Deus de defunto. Deus é Deus dos vivos. Encontraremos nossos irmãos queridos. Amém? Aqueles que o Senhor, quando quis levar, levou. O reverendo diz que pode ter um cantinho lá do Gramacho. Imagina, a pastora Ocenira. Quinta-feira, o nosso reverendo pregou na campanha Socorro de Deus, uma parte lá da Zona Sul, que estava na implementação da Câmara. E ele falou da pastora Marluce, falou da Misaí, falou da pastora Ocenira. Quem viu? Quem ouviu? Caramba, vocês estavam ligados. Quer dizer, a gente fala, não é com aquele saudosismo de fim, acabou, perdeu. Não! A gente fala de um encontro que teremos em breve. Vamos nos encontrar ao som da última trombeta. Olha a primeira Coríntios aí, ó. Primeira Coríntios, capítulo 15, né? Isso, 15,51. Glória a Deus! Aleluia! Quem achou diz amém? Amém! Diz assim, ó. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos. Antes a última, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos? Ressuscitarão incorruptível. E nós seremos o quê? Porque convém que isto que é corruptível, olha aí, isto que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, não se corromperá mais. E isto que é mortal, imagina, se revestirá da imortalidade, não vai morrer mais. Aleluia! E quando isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortabilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus! Vamos celebrar, meus irmãos. Você imagina, as pessoas que não têm esperança, acham que morreu, acabou. Nós não temos isso. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde ir. Então, ao passo que o israelita está lá comemorando, comemorando, comemorando as trombetas, nós estamos comemorando também. E qual é a nossa comemoração e a nossa celebração? Ele virá nos buscar. Ao som da última trombeta. Corpos transformados. Novo corpo. Imagina. Maravilhoso. Glorioso. Vai estar naquele dia, meu Deus do céu. Daqui a pouco, olhando assim, né, encontraremos o Senhor nos ares. Paulo, a primeira torção do Inicêncio 4, ele diz, estaremos para sempre com o Senhor. Estar para sempre, irmãos. Estar para sempre. Isso é muita glória. E aí é maravilhoso, porque isso dá uma paz. Isso dá uma tranquilidade. E começa até em nós agora, um certo anseio de querer estar com o Senhor. Estamos aqui para pregar o Evangelho, mas sabemos que nossa parada final é estar com Jesus. É estar, sabe, olhando naquele... Imagina, aquele grande dia. Aquele grande dia. E tem muitas pessoas importantes no céu, não é? Tem muitas pessoas que nós queremos estar e ver, mas antes de tudo nós queremos estar com Jesus. Antes de tudo nós queremos ver o Salvador. E vamos estar com Ele. Porque você imagina, e aí quando está com Ele, cadê, ó, o corpo que às vezes a gente sente uma dozinha. Mortal. Vai se revestir. Vai se revestir. Amém? A incorruptibilidade vai acontecer, não vai mais ser corrompido. Não tem mais mau pensamento, não. Não tem mais nada disso, não. Teremos lá uma vida nova, sabe? Um corpo novo. Tudo novo. Ao som da última trombeta. Isso é motivo de celebração. Isso é motivo de glória, da gente parar assim e ter assim uma graça de Deus de viver a vida. Porque senão o crente começa a valorizar muitas coisas erradas. Ah, mas isso não deu certo. Mas o que deu certo? E o que ainda fará? O que ainda dará certo? Por isso, irmãos, isso... Os raelitas, quando Deus disse a eles, olha, isso é perpétuo. Eu quero que vocês sempre se lembrem do que eu fiz. Por quê? Para criar um padrão de lembrança aqui, olha. Para criar um padrão de... Porque eles iriam ter... Sofrer. Os raelitas sofreram. Mas você percebe que isso não impedia a eles de lembrar? Que era a ordem. Então nós temos que entender o seguinte. Não podemos deixar de lembrar nunca das coisas que Deus tem feito por nós. Por quê? À medida que esquecemos, a ingratidão vai dominando a gente. E aí, quando você tem uma memória muito curta, quando você começa a esquecer do que Deus fez, quando você não dá glória por nada, você vê, vê aqui o nosso reverendo celebrando, para uns aí, ai, mas está celebrando por causa de uma câmera? O quê? Isso é graça! Isso é graça! É graça! Amém? Às vezes o reverendo celebra porque algum pastor foi e voltou ileso. E você foi para o teu trabalho, voltou, teve assalto do teu lado, às vezes você estava até dormindo, nem viu. Aí, quer dizer, nem glorificou, nem chega aqui, vou dar uma oferta de gratidão, vou forrogar, agradecer. Por quê? Porque Deus me guardou. Porque a gratidão leva, a celebração leva você a ser generoso, para com Deus, a ser generoso com as pessoas. Quem está entendendo? O reverendo ajuda muita gente a quando entrar no táxi, assim, olha, você vai entrar no táxi, deixa lá uma gorjeta. Porque se bobear, tem crente que quer cobrar o último centavo. Vai cobrar o último centavo. Né? Vai cobrar o último. Comprou uma comidinha lá no iFood, né? Aí chegou, não deixa, não, deu 90, sobrou 10 centavos, não, eu quero 10. Não, aprenda a ser generoso. O reverendo tem dito aqui, que a generosidade atrai novas bênçãos. A generosidade atrai. Agora você imagina, se atrai novas bênçãos e você é generoso para com Deus, imagina que bênçãos vai atrair. Hã? Se atrai novas bênçãos e você já é generoso com Deus, meu Deus do céu. Gente, nós temos que viver uma vida mais celebrante, mais, sabe, de graça divina. Porque eu acredito, aprendi isso com Deus e com o nosso reverendo, que o segredo para você ter dinheiro é dar. Se você dá, você tem. Agora, a pessoa que tem muito, repara, ela nunca tem nada. Ela nunca vai ter. Ela sempre vai estar ali na mesquinhez daquelas moedas ali. Meu irmão, o melhor depósito que fazemos, sabe onde é? Na poupança do céu. É porque Deus vai dar. Deus vai dar. Eu estava conversando com uma missionária parcial lá da Barra, missionária querida, Gilza, e ela queria participar da oferta do Vert. E ela falou comigo, pastor, eu vou pegar um empréstimo de cinco mil reais. E ela pegou e ofertou. Sabe o que aconteceu? Eu já falei para ela gravar o vídeo. Falei para ela gravar o vídeo, para passar aqui, ó. Aí o patrão dela chegou e falou assim, Gilza. Eu acho que vocês precisam descansar um pouco. Então eu vou pagar para vocês, final de semana, vocês irem para um resort lá na Barra. Lá na Barra não, lá em Angra. E com tudo pago, vocês não se preocupam com nada. Aí estavam fazendo as somatórias ali. O valor das duas, muito mais de cinco mil. Mas não foi só isso. Aí ela falando assim, pastor, que bênção. Aí eu encontrei com ela ali na porta, no último ato. Ela falou assim, pastor, ora aí para Deus fazer um milagre. Porque eu preciso de dinheiro, eu preciso que entrem, etc, etc. Aí não vende, porque ela trabalha com venda de imóveis. Não vendeu não, mas Deus mandou uma cliente. Ela foi fazer um trabalho para cliente. E aí depois mandou uma outra pessoa. Eu sei que só de sair, ela levou quase três mil. Fez um trabalho para o cliente. Aí ela falou assim, aí ela me ligou, falei, pastor, olha o que Deus fez. Eu falei assim, mas é porque você buscou primeiro o reino. É porque você priorizou o reino. Você vê, ela não tinha dinheiro, foi para um empréstimo. E Deus cuida da gente. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, uma festa da trombeta tem que ser comemorada por você e por mim? Fala, por nós? Sabendo que ele voltará. Ele o quê? Voltar? Voltará. Então vamos ficar de pé. Já deu a hora aqui? Ai meu pai, já deu a hora aqui. Eu ainda tenho duas festas ainda. Amém. Olha, glória a Deus. Mas nós vamos, glória a Deus, vamos ficar de pé. Eles estão tentando ainda. Ainda não. Vamos receber a pastora Cristina. Agora. Glória a Deus. Amém. Queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso aí verembro. E diante de tudo isso que nós ouvimos, nós só temos uma coisa a fazer. Qual é? Celebrar. É agradecer. É lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Nós não podemos ser de maneira nenhuma como aquele povo que estava no deserto, que esquecia muito rápido das coisas que Deus tinha feito. Deus tira do Egito. Deus abre o Mar Vermelho. Deus manda pão. Deus manda água. Manda codorniz. Mas eles estavam sempre insatisfeitos. Sempre murmurando. Vocês viram que até na oração a gente pode murmurar. Em vez de orar, já começar reclamando. Vocês viram ali o Tomé? Mas eu já estou orando há dez dias. Cadê? Ele vem da onde? Foi ou não foi? Quem viu o vídeo? Até orando ele estava reclamando. Nós não podemos ser assim. Nós temos que deixar entrar essa palavra nos nossos corações. E louvar a Deus realmente pela vida do nosso reverendo, pela vida do pastor Miranda, que nos trouxe o instrumento de Deus usado. Reverendo orienta e o pastor segue a risca. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar. Te agradecer, meu Deus, por essas palavras. Senhor, que essas palavras venham entrar nos nossos corações. Que possamos ser gratos todos os dias da nossa vida. Lembrar, meu Deus, de quem éramos. Estávamos perdidos. Estávamos totalmente condenados à morte. Não tínhamos esperança, não tínhamos paz, não tínhamos alegria. Mas a Tua misericórdia, o Teu grande amor, que é a causa de não sermos consumidos, nos encontrou, nos chamou, nos trouxe para a Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que aceitou assumir o nosso lugar, como cordeiro vivo, cordeiro imaculado, foi sacrificado, derramando sangue, o sangue puro, sem pecado, para nos garantir a vida eterna, para nos libertar da condenação eterna, da morte eterna, hoje não precisamos sacrificar animais, porque o nosso, o preço foi pago na cruz do Calvário, o sangue puro, derramado. E além disso, meu Deus, depois de termos salvos, Senhor, o Senhor ainda nos dá o dom, o presente de ter o Teu Espírito Santo habitando dentro de nós, que privilégio nós temos, Pai, quando nós paramos para orar, começamos a orar, e começamos a lembrar de tudo isso, nós temos, Senhor, fica difícil até de pedir, meu Pai, alguma coisa, porque o privilégio que nós temos de ser chamados filhos de Deus, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, o privilégio que temos, de entrar na Tua presença, a qualquer hora, a qualquer momento, e conversarmos contigo, porque o Senhor é o nosso Pai amado, Senhor, tudo isso que nós temos ouvido hoje, meu Pai, nos faz ser cada vez mais gratos, gratos a Ti pela salvação, gratos pelo Espírito Santo, o dom de Deus, o presente de Deus para nós hoje, meu Deus, e que possamos responder, Senhor, com a nossa gratidão, pregando, falando, evangelizando, que é a nossa missão, é o Teu propósito, de estarmos aqui na terra, é de sermos testemunhas vivas do Teu amor, é de falarmos, é de anunciarmos o Teu grande amor a outras pessoas, que estão desesperadas, sofrendo, nós te pedimos, em nome de Jesus, que possamos também, não só, dedicar a nossa vida, o nosso tempo, meu Deus, mas também, ofertarmos, Senhor, ofertarmos a todo momento, ofertarmos a todo momento, com o nosso coração, alegre, porque a Tua Palavra diz, que o Senhor, se alegra daquele, que oferta com alegria, aquele que traz com alegria, Senhor, o Senhor, o simbolismo, da nossa gratidão, ofertarmos pelas bênçãos, pela tribulação, pela luta, ofertarmos, meu Deus, por mais um ano de vida, ofertarmos, por termos saído ilesos, dessa Covid, meu Pai, o Senhor tem protegido a igreja, o Senhor tem respondido a oração do nosso reverendo, entre nós, não houve óbitos, não houve nenhum óbito, o Senhor tem respondido a nossa oração, mesmo, Senhor, aqueles que foram provados, Senhor, ninguém veio a óbito, muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pela palavra, que possamos dedicar, o nosso melhor, as nossas primícias, tudo de bom, tudo de melhor, que o Senhor tem nos dado, porque não é nada, é nosso, tudo vem de Ti, tudo vem das Tuas mãos, que possamos dedicar, esse melhor a Ti, com alegria, com prazer, meu Deus, entregarmos o nosso melhor, a nossa vida, o nosso tempo, a nossa oferta, de gratidão, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, vamos louvar a Deus, pela vida da pastora, primeiro nós queremos, celebrar, agradecer a Deus, pela sua vida, por você que está em casa, você que está aqui, que fez a sua inscrição, são mais de 300 inscritos, fazendo o curso conosco, vamos celebrar, amém, possibilidade, como Deus é gracioso, que na pandemia, só aumentou o contato, juntos, mais juntos, e vamos celebrar mais, porque, já está aberta, as inscrições, para o Atos 12, 13, 13, o William, já prepara o link, da inscrição, e nós vamos mandar, para esses 300 inscritos, agora, daqui a pouquinho, para os 300, fazerem sua inscrição, de novo, e para novos, que virão, amém, é muito importante, vocês contarem, as pessoas, o que Deus está fazendo, é batismo com o Espírito Santo, é renovação, vocês viram aqui, hoje passou o testemunho, da mãe, do Mateus, dos Estados Unidos, ela está, como é o nome dela? Sônia, irmã Sônia, ela está testemunhando, como esse curso, esse curso de atos, ela veio aqui no Rio, sentiu a presença de Deus, e como isso, está mudando a vida dela, na evangelização, ela fala, eu trabalho com a multinacional, e convivo com pessoas, que falam vários idiomas, e o Espírito Santo, está usando ela lá, então, fale com as pessoas, do que Deus está fazendo, amém, e assim, teremos novos escritos, e Deus está só, manifestando a graça dele, sobre a nossa vida, amém, nós vamos dar uma pausa agora, uma parada, e vai começar o culto, daqui a pouco, às sete e meia, mas antes, nós vamos orar, agradecendo a Deus, mais uma vez, agradecer a Deus, pela vida do nosso reverendo, que esse homem de Deus, que proporcionou, seu coração está aberto a Deus, para nos blindar, com tudo isso, amém, nós queremos só, agradecer a Deus, então, nós vamos, encerrar a escola aqui, e daqui a pouco, começa o culto, a campanha, o socorro de Deus, amém, Senhor, nós queremos te agradecer, mais uma vez, depois de estarmos aqui, ser introduzido, por essa belíssima oração, com a pastora Cristina, e, nos preparar, para, Atos capítulo, Atos 13, Atos, o Atos 13, vai ser algo especial, que Deus colocará, no coração do nosso profeta, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, e a proteção, seja uma realidade, da nossa vida, em nome de Jesus, amém, beijão, um abraço, para vocês que estão aqui, e para vocês que estão em casa, Deus abençoe a todos, a todos, Deus abençoe a todos, amém, amém. Obrigado.